Olá, meus pequenos, como vocês estão? Olha, eu tenho aqui mais uma vez para mais uma avaliação. Nossa avaliação de agora será de geografia, tá bom? Então eu vou pedir que vocês peguem essa folhinha aqui, ó. Dá para ver? Vamos lá pegar. Lápis e borracha, estojo na mesa, vamos lá? Vocês lembram os assuntos que a gente já vem vendo durante essas aulas, não é isso? Só que tia só escolheu dois assuntos. Matéria de geografia é uma matéria muito complexa, certo? Então eu não quis misturar muitas coisas, até porque nós não estamos em sala de aula. Então, eu quis pegar só dois assuntos para vocês, que são os assuntos mais interessantes que a gente viu, tá bom? É um resumo. Na primeira questão, tá pedindo para você escrever o nome dos pontos cardeais. Quem lembra quais são os pontos cardeais? Muito bem! E na segunda questão, tá dizendo o seguinte, vamos brincar de labirinto? Encontre o caminho da casa de cada criança. Tem a criança número 1, a criança número 2 e a criança número 3. E vocês vão ter que encontrar o caminho correto, sem nenhum fechado, para chegar na casa de cada um deles. Então, essa questão aí nós vamos usar o raciocínio, vamos pensar direitinho, com calma, porque cada um tem o seu caminho certo. Tá bom? Tô esperando o resultado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.